Fala galera, sejam bem-vindos a Duple, sou o Sandálias e vamos aqui com mais um joguinho chamado Pewter Preach do androide do quadro androitando. Então, o que eu vou fazer de meiro? Ah, aquele joguinho simplão de construir pontes, sabe galera? Só que eu quero fazer umas coisas meio loucas, vamos ver se dá certo. Deixa eu fazer um apoio único aqui. 50? Ah, não vai aguentar, vamos ver. Ah, pra limpar tudo, entendi. Vamos lá. Não dá pra fazer aquela zoeira que eu fazia no outro. Fica firme que é uma rocha! Firme como uma rocha! Fica firme que é uma rocha! Vamos para o próximo! Eu achei interessante, vou voltar pra mostrar pra vocês, que eu achei interessante que dá pra te jogar no espaço também, isso eu fiquei bem interessado em conhecer. Será que vai ter física diferente? Matou todo o meu serviço, caralho! E aí? Ah, meu Deus. E aí? Não é? É? É, ó. É, ó. É, ó. É, ó, ó. É, ó. o 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 recorde também porque eu fiz com menos um um bagulho então e depois um só onde eu vou mais dessa depois eu quero ir no espaço e como é que é galera vai ser legal o espaço sideral espaço a fronteira final e vamos ver é o nosso assim ó o 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 ah tem que sol nos conta só nos pontos complicou aqui apoio nossa quase deu quase deu quase deu fio sozinho mortal de costa ainda morreu então não morreu desmontou desmontou tô pensando tem que criar um apoio pra essa ponte na verdade a primeira ponte acho que ia dar certo eu tô pensando como é que eu cuido a primeira ponte não tem apoio quer ver como é que eu cuido o apoio pra ela ficou uma bosta a bela de uma bosta por que que ele tá girando maluco quando tá pulando ele tá girando por que ele tá por que ele tá por que ele tá por que ele tá Filho pula! Ah! Ah! Filha da puta! Puta, quase deu um! Agora vai! Tem muita porra, mas tem! Vai! 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 Filho da puta! Porra! Ah! Estou com orçamento excedido! Não bem que você tinha orçamento! Não! Não! Nossa! Quase que vai! Consegui! A câmera? Puta que parra! Aí! Mantém mais! Não tem apoio! Pera essa porra! Tem apoio ao máximo que deu alguém! Até ou! Olha só! Te atroxe! Tinha. Isso� se dá papel! Ah! É supplementação! Quinto! Qual é então! 他是 caros do aplicativo, a garota o maluco não encartei balear vamos para o espaço conferir um novo mundo no espaço galera com vocês a pagar não gostei foda-se então é isso aí galera esse aqui é o Build a Bridge quero tentar novamente quero sair o desafio especial eu quero Build a Bridge esse aqui é o Build a Bridge galera não esqueça de deixar o like galera eu sou sandálias e até mais